E fala aí galerinha, estamos aí de volta agora com a super data de lançamento e também o download do Farm Simulator 2020 pessoal O jogo aí tão aguardado pra vocês aí agora com a data oficial de lançamento pessoal E o jogo tá demais, tá ficando top demais Esse jogo aqui ele tá sendo muito aguardado aí por todos né Um jogo aí muito top, muito bacana, bem atualizado Porém também, um jogo aí meio pesado né Talvez ele não rode em todos os aparelhos celulares aí Mas tem como já saber se ele roda no seu aparelho pessoal Eu vou deixar aí pra vocês aí na descrição aí o link Pra vocês pesquisar diretamente aí no Google Play Pra ver aí se o seu aparelho é compatível ou não com o jogo Pra você poder rodar o seu jogo aí Sossegado, o jogo ele tá ficando top, bacana demais pessoal Previsto pra dia 3 de dezembro, já estamos próximo Já estamos próximos aí de estarmos a posse desse jogo aí Mas você que está chegando aí também pessoal Se inscreva no canal né Ativa aí o sininho das notificações aí Pra você receber aí todos os nossos vídeos aí Ficar por dentro de tudo que tá acontecendo né Eu vou trazer aí mais novidades aí pra vocês aí De Farm Simulator 2020 aí pra frente O que pode tá saindo Quando sair o jogo também pessoal Pra todos que forem inscritos aí no canal Eu vou tá deixando o link aí Para download do jogo gratuito pessoal Pra quem quiser Pra quem quiser aí baixar o jogo Se o seu celular for compatível aí O seu smartphone, o seu aparelho for compatível Você vai ter aí acesso ao link para download gratuito pessoal Né, desse jogo aí Mas né, é só pra quem for inscritos viu Então se inscreva aí, não perca tempo Se inscreva aí no canal Já deixa o sininho das notificações aí Já ativado aí pra quando sair esse jogo Né, a gente vamos Né, já está disponibilizando aí pra vocês Né, é Vê aí alguns maquinários Alguns caminhões, né É, temos aí um mapa também Né, que vai Né, que vai tá rodando aí no Farm 20 Né, um mapa aí Também muito bacana, né Meio diferente dos outros anteriores Pessoal, mais novidades Virão por aí Tá pessoal Então fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima pessoal Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí